Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui com mais uma baguncinha. Essa aqui eu resolvi replantar ela, porque ela tá precisando replantar. Aí eu tirei essa aqui que tava nesse vaso aqui ó, porque eu vou colocar uma enxeveria aí. Essa aqui eu só repousa a terra, essa aqui eu tirei de um outro vaso ali, pra mim colocar adubo na terra. Essa aqui eu vou replantar porque ela tá bem feinha e a terra dela tá bem compacta. Essa aqui eu acho que eu vou retirar e só misturar um adubo na terra e colocar de novo. Essa aqui eu vou cortar ela, porque ela tá muito comprida. Olha como que tá. Essa aqui eu vou trocar de vaso. Aquela ali também eu acho que eu só vou colocar adubo na terra. Essa aqui eu só repousa a terra com adubo, misturada com adubo. Pronto pessoal, já peneirei a terra que tava nos vasos. Aí agora eu tô misturando com o esterco. Não coloquei areia, porque já tinha, e a terra tava uma terra boa. Só precisou acrescentar um pouco de adubo. Aí eu vou terminar de mexer aqui, misturar, e já volto pra mostrar. Pronto, aqui a terra já tá misturada, não sei se tá dando pra ver direito por causa da sombra do sol. Tá batendo sol, tá batendo sol. Agora eu vou replantar e depois que tiver replantado eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, esses vasos aqui, eles ficam lá na frente de casa, no quintal da frente. Aí eu peguei eles, esse aqui eu vou replantar ele. A terra tá muito dura, aí eu vou replantar. Esse aqui eu vou tentar só colocar mais um pouco de terra aqui por cima e tirar essas plantinhas aqui ó. deixar só essa. Essa aqui também eu vou só repor um pouco de terra, que ela tá muito bonita, não vou mexer nela não, senão ela vai quebrar. Essa daqui também eu não tava querendo mexer não. Aí eu peguei ela, aqui tem um monte de formiga. Acho que dá pra ver aí no vídeo ó, as formigas aqui. Aí eu levantei aqui, aí não sei se dá pra ver aí ó. Esses negocinho branco, aqueles bichinhos lá ó, esqueci o nome. Aí eu vou ter que replantar elas, porque tá cheio de... Ó, se vocês tem um vaso suculenta e tiver formiga, pode dar uma olhadinha que tem esses bichinhos brancos aqui ó. Já reparei isso. Tá cheio deles ó. Aí eu vou ter que replantar ela, não queria não, mas olha como que ela tá bonita. Mas eu vou ter que replantar, porque senão daqui uns dias ela começa a ficar feia e morre. Ó. Se tiver formiga pode olhar que tem. Eu já replantei esse aqui. Essas aqui são as que tá com aquele bichinho. Aí eu separei elas aqui. Aqui o que que eu fiz? Eu peguei, joguei um pó de... Um pouco de canela aqui por baixo. Coloquei elas em cima. E joguei canela na raiz dela e forrei por cima com terra. Essas aqui que eu coloquei aqui não tava. Só essas que tá aqui. Agora eu vou replantar o resto e volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, mais vasos aqui que eu vou mexer neles. Ó. Essa aqui eu vou tirar, eu vou deixar só essa aqui ó. Essa aqui eu vou pôr em outro vaso. Essa aqui eu vou replantar de novo. Essa aqui. Essa aqui também eu vou replantar mais pra mim colocar adubo nela. Nela. Essa aqui eu vou cortar as hastes florais. E olha o que eu tô vendo aqui. Cheio daqueles bichinhos ó. Acabei de ver agora, não tinha nem visto ainda. Por isso que é bom ver a gente só dar uma mexida nelas. Por mais que ela tá bonita, mas aí os... Os perigos tá escondido por baixo. Ó. Lotada de... De... Desses bichinhos aqui ó. Eu esqueço o nome deles. Aqui tem mais. Olha o tanto. Aqui tem mais. Aqui também tem mais. Aí eu vou ver o que dá pra fazer nela e volto pra mostrar. Olha o tamanho que tá o vaso dela ó. Essa aqui também eu vou replantar. Aquela ali. Essa aqui. Aquela ali ó. Vou tentar replantar ela sem quebrar. Que ela tá muito bonita. E daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado final. Tchau. 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 Tchau.